Oi gente, eu sou a Lissi Maria e eu sou a Rikele Maria e está começando mais um vídeo do nosso canal Asi Maria, então roda a vinheta E no vídeo de hoje, então roda a vinheta No vídeo de hoje, tem uma coisa muito fofinha Gente, que eu não consigo largar O Rikele está chorando a emoção Hoje a gente tem a nossa nova filha, que se chama Velha Mãe Hoje a gente vai me dar para entender a nossa nova filha Nossa filha, gente, olha a gente ganhou do nosso pai Quando a gente fala do tempo, tá? É, a gente adutou É, a gente adutou Vamos começar com a cabeça Ela é carequinha, tá? Coquinha pelada Olha, gente, tem tudo certinho aqui, tá vendo? Agora manda aqui Olha, parece uma japonesinha Que lindo Ai, gosta de tudo, vai, gente Que eu tô muito ansiosa, gente Olha que bonitinha Olha a mão Olha, ela está no badeal É aqui, olha Ela nasceu pensando em mim Olha os olhos azuis dela Olha o olho calmeu Ela tem brinquedo Brinquedo com o clareiro Que bonitinho Que bonitinho Agora eu vou tirar o copinho Gente, sabe o que eu mais amei dela? Coloca do lado dos seus rostos para ver se parece Olha, parecem aí Nossa, é bem parecida Olha, eu vou imitar ela Olha, gente, a boquinha Ah, também pode ser assim, né? A boquinha dela, olha Parece que ela vai ser um glóis Olha lá, ela está de glóis, né? Olha, a minha Olha a minha A pessoa está com a linguinha levantada É muito lindo Olha, parece a minha língua Cadê os dentes? A minha é recém-nascida Ah, nasceu amanhã Olha, o perfume dela Mostra o perfume dela Olha, tem todos Como que fala? A minha está de francesinha, gente Eu ia falar defeito Os detalhes O defeito dela é nada Tem todos os detalhes que um bebezinho tem Olha, gente, o pézinho dela Você não mostra, só mostra o perfume Ai, está com o pé preto Mentira Qual ela quer ser de francesa? Ai, então a sua dedica tem A minha está limpinha Olha, gente, eu vou tirar a roupa agora Para mostrar o corpinho dela para vocês Olha, gente, a chupetinha dela Como que é Tem um... O que é isso? Uma árvore de natal? Não, é um ursinho Ah, achei que era a maior árvore de natal Olha, é de lima Gente, olha É chupetinha transparente dela Gente, antes Que eu estou falando Olha, gente, aí aqui tem uma chupetinha transparente com a Minnie E tem um prendedor de florzinha, ó Que combina com a roupinha dela Pode falar agora Parecendo um pimentão, menina Eu vou atriz, eu vou atriz Para Pronto, parei Agora eu vou mostrar o perfume Ai, eu estou chorando Eu estou muito remontada Gente, é a camiseta Patriz, eu muito obrigado Eu estou muito feliz Como que tira a roupa da pessoa? Compre as suas bebê-rebois lá Onde é uma cacão? Não É uma calça com uma camiseta Ah, tá Porque a minha é Olha, gente Ela já tomou vacina quando ela nasceu A minha ainda não Que bonitinha A minha ainda não Eu tenho que levar ela no postinho ainda Tomar vacininha Olha, gente, que bonitinha Aqui, olha Parece uma lagoa Nossa, tem um monte de babinha Olha a picada da vacina Parece uma lagoa Aveia 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 Tem veia? Nossa, tem a veia, gente Eu não vi Cadê? Aqui, olha Aqui, olha Que veia, minha Eu não sei Tente tirar a roupa dela, gente Eu não consigo colocar depois Olha, gente Ah, depois eu coloco Olha, que bonitinho Tem todas as dobrinhas Gente, eu não consigo nem tirar Como que tira? Gente, é calça isso, tá? É calça, é muito perfeito Eu nunca vou largar essa bebê-rebois Nem quando eu crescer Nossa, vai ter pra sempre Vai ver, até com fraldinha e tudo já Dá pra gente fazer um piquenique Olha lá, a Riquela quer fazer um piquenique de boneca Olha, gente Vocês querem? Eu vou mostrar uma bandeirinha Olha, de abelhinha Olha ela, ela peladinha, que linda Olha, tem até o umbiguinho de recém-nascido Gente, eu tô tentando tirar aqui Agora, ela... A Alice sofrendo, pateira Ela tem partícula Ela tem partícula Ela tem partícula, óbvio, né? Porque é tipo, é de silicone A Alice também tem Só que a gente ainda vai mostrar, né? Gente, é muito feio A gente vai mostrar pro outro Não, gente, é uma boneca Mas o YouTube banho não, tá? Mas, ó A Alice não quer ser bonita A Alice quer ver com o bolso Olha, a gente vai mostrar a roupinha Aí, agora eles conseguiu tirar Agora, essa é só o filme A Alice veio vermelha A minha minha roda Então, já dá pra perceber Que a cor dela é essa Olha, veio bem na cor que vocês estão hoje E, gente, o que veio com a... Olha, a minha calça É uma calça Gente, agora olha o que veio com ela Veio, é... Como que é o nome daquilo? Naninha Não, outra Olha, gente, eu vou mostrar ela pelo ladinho Olha aqui É... Documento, não é? É... Certidão de nascimento Certidão de nascimento veio Só que a gente deixa ela no... Mas, gente, vai trazer, né? E, ó, gente, o que veio com ela? Essa naninha é bem linda Essa naninha é muito linda Gente, gente, deixa eu ver Toda... Deleca... Delecadinha Delecadinha Tá certo Delecadinha Olha, gente, a minha é igual do recheio também Tudo perfeito Eu vou fazer um tete depois Pra você também, gente E, gente... E eu não vou furar o biquinho aqui Eu não vou furar E, gente, tem que fazer com... Tipo, sei lá, com o que Mesmo farinha Porque apodrece essas coisas, é verdade Sei lá Mas, ó... Tá aí, gente Eu faço com creme Mas eu só coloco um pinguinho E mexo com você E eu coloco um pouquinho de trinta guache Agora vamos levar ela um passeão Só um pouquinho Só pra ver Pelada? Vamos levar pelada Porque tá calor, né? Nossa, hoje tá muito calor Eu vou levar com a chupetinha Ah, não Porque você não vai acordar E eu tenho nervos Gente, olha a cor do olho dela Vem aqui, ó Olha Olha, ele perdeu a chupeta dela Olha, é parecido Olha, é delícia Gente, agora vamos Pra rede Olha, gente Será que eu falo o nome dela? Não Não, depois vocês vão fazer um vídeo Dando nome pra ela Já saiu o nome pra ela Eu já não aguentei O que tal? A minha começa com um M A minha começa com um H A minha começa com um H Hollywood Não, meu filho A da Alicia é... Pode ter Vá Hum, deixa eu pensar Pode ter Vá Marieta Malu Sei lá, algum É, com um H O da Riquel é Hollister Eloísa Como que é o nome da menina? Várias coisas Se você não sabe Não sabe Você já falou Ó, gente Então Só que eu acho que eu vou mudar o nome dela Gente, eu não sei Eu tô empecida Que os dois ainda começam com um M Então é isso, né, gente Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação E é isso Deixa nos comentários Se você quiser E segue no Instagram E segue a gente no Instagram O meu pequeno Maria Com o desenho no final O pequeno Alice Maria Com o desenho no final Então é isso, tchau